Música Nesta quarta-feira, às duas horas da tarde, a Assembleia Legislativa promove o sétimo seminário de certificação de responsabilidade social. O evento online será realizado para tirar dúvidas de empresas e instituições que desejam se inscrever no edital. As inscrições para a certificação de responsabilidade social estão abertas até o dia 31 de agosto. Um dos pré-requisitos para a participação é o comprovante da publicação do Balanço Social de 2020. A certificação tem o objetivo de reconhecer empresas e instituições que assumem a responsabilidade social como política de gestão. Para saber quais são os critérios para participar e os requisitos do edital, o seminário estará realizado nesta quarta-feira, às duas horas da tarde. Os interessados poderão acompanhar o evento virtual pelo endereço youtube.com barra Escola da Lesc.